E aê! De boa meu patrão e minha patroa! Tranquilo no mamilo? Começando mais um vídeo no canal, Lalo Costa! Roda a vida! No vídeo de hoje eu vou revelar a mágica do copo que se mexe sozinho e da água que some. É mesmo, é? Pra você que não assistiu eu fazendo a mágica, você vai aí nos meus vídeos e procura o vídeo Dano, uma de mágica, copo que se mexe sozinho e da água que some. E hoje esse vídeo aqui vai ser a revelação dessas mágicas. Uma mágica do copo que se mexe sozinho. Vejam aí. Concentração e vamos lá. Viu aí? Agora a revelação da mágica do copo que se mexe sozinho. Vamos lá. Muita gente falou que eu fazia isso, que eu fazia aquilo, que eu balançava a mesa com o pé. Balançando com o pé. Muita gente falou que tem alguém debaixo da mesa. E é isso, o copo que se mexe. Pegou aí câmera? É nóis, corta. Valeu. Obrigado. Mais ideia. Segredo tá aqui nesse garfo. O garfo. Galfo ou garfo. Enfim, nesse talher. Você vai precisar da toalha. Deixar bem drogado e tal. O garfo. E o copo. O garfo vai ficar debaixo da toalha, certo? Agora eu vou colocar ele aqui em cima pra vocês entenderem melhor. Aqui o garfo. Essa parte vai ficar na sua mão direita. E esse lado aqui esquerdo é onde o copo vai ficar. Vai ficar mais ou menos assim. Certo? E a sua mão vai ficar no controle aqui, ó. Que vai na impressão que o copo vai tá se mexendo sozinho. Entendeu? Vejam aí. Só mostra a partezinha aqui, ó. Aquela partezinha do galfo. Aí você vai balançando a mão. E ninguém vai perceber. Aí o copo vai se mexer sozinho, certo? O garfo vai tá aqui escondido. O copo. Naquela partezinha esquerda. E sua mão aqui no controle aqui, ó. Todo momento aqui, ó. Entendeu? Balançando o copo. E é isso. É nóis. Agora vamos à mágica da água que some. Vamos lá. Temos aqui três copos. E vou passar água de um em um. Nesse tempo, a água vai sumir. Vamos lá. Vou passar pra essa. Aí, dessa xícara, passa pra essa. E agora, só ir voltando. Cadê a água? Sumiu. Agora vamos à revelação. Bom, vamos lá. Temos aqui três copos, certo? Um com água. Esse aqui vazio. Não tem nada. Mas só que o terceiro é que tá o segredo dessa mágica. Dentro dele tem um pedaço de bucha. Certo? Esse pedaço aqui eu peguei do colchão do meu irmão. Mas, entendeu? Então você vai passando. Vamos lá. Vai passando de um em um, certo? Aí, esse aqui que não tinha nada. Você vai colocar pra esse aqui, pro terceiro. E o terceiro é que tá a bucha. Quando você for fazer isso, a água vai sumir. Porque a bucha absorveu a água todinha. E é isso aqui. É que tá o segredo na bucha. Que vai absorver a água todinha. E não vai dizer nada. É isso aí. Muito simples. É isso aí, galera. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Não se esquece, ó. De deixar o seu joinha. Você que tá chegando agora e não conhece o meu canal. Eu sou Lalo Costa. Se inscreve aí no meu canal pra fortalecer a amizade. Grande beijo e até a próxima. Valeu!